Rapaziada, é o seguinte, tamo aqui em um vídeo de Funky Friday, eu acho que é esse o nome desse jogo do Roblox Mas basicamente é um jogo inspirado em Friday Night Funky E hoje, vai tá aqui pra segunda rodada disso aqui, chamei de novo o Necro e o Cyrus Porém, hoje tá aqui a Lene, a Lene Johnson, que tipo, é a maior pro player desse jogo Ninguém consegue vencer dela, literalmente ninguém, é a Lene Não, mano, isso é mentira, mano, isso é mentira Mentira nada, você fez 230 mil pontos, véi, agora Acabou que você fez 230 mil pontos Foi contra o Breno, hein, mano Foi contra você, mano, é print na tela aí, mano Bom, é o seguinte, a Lene, vamos começar aqui, então, isso aqui, ó Pra ver como é que vai ser, porque tipo, eu já vou começar tomando uma surra Qual música você aí prefere? Qualquer uma, mano, só coloca Vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, eu sei melhorzinho ainda, trago Vou botar aqui, eu sei mais ou menos, mas vocês vão ver, tipo, eu faço aleatoriamente a música Ela sabe fazendo essa, ela não vai aleatoriamente Não, não, eu tenho É aquela de, acho que é do personagem do Cyrus, né Não sei se essa é do personagem do Cyrus ou não Não sei, acho que não Tá indo bem? É Ela vai me passar já Ó, tá acirrada, hein, mano Aham Acirrada, ela tá com, ela tá muito, tipo, na minha frente já, mano Que nada Não, é porque tá assim, porque eu começo primeiro, mas você tem mais pontos que eu Eita 28, hein, Breno Não tá, não dá, mano Ela é muito boa nesse jogo, mano É que eu aperto aleatoriamente, ela sabe o que faz, trono Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho tamanho a coordenação motora, velho Então é 2 Olha isso, mano Tá quase alcançando Não, ela não tem como Tá distanciando Meu Deus O momento mais feliz de jogar contra ela no começo, porque todo mundo começa com zero, Tani Depois disso vai ficando cada vez impossível Ó, essa parte aqui dá até pra tentar Boa Mas aí eu alcanço ela e ela vai e destrói depois É, é, é Que nada, pô Tem aquela música que dá pra ler 200 mil pontos, velho Depois eu vou botar ela pra gente ver Você sabe qual que é o nome da música, na real? Eu não sei É, sei É da última categoria Da última categoria, é boa Mas eu consigo Mas você contra você, Sairis Vai ter seu momento de vingança, Sairis Vai Não, não Vamos ver, ó Mano, o pior aqui, tipo, é o absurdo Tipo Eu não consigo pensar nisso aqui em fazer, tipo, naturalmente Eu só consigo fazer aqui, tipo, chutando as As teclas Tem mil pontos, tem mil pontos Sem caixa Sem caixa que eu e ela bate Ela já bateu, no caso Agora que eu fui ver, ela já bateu Caraca Vai, bati 100 mil 120? Não Acabou Ah, não foi tão longe quanto eu pensava Mas aí, então, é melhor do que você jogar Vixe Mano, eu quero muito ver, tipo, a quantidade de pontos Que isso aqui vai ser, mano Que, tipo, vai ser bizarro isso Colocar no normal, né? Porque eu sou, eu sou café com leite Ah, tá Nossa, vai tá lento Eu me perguntei Nossa Eu me perguntei Nossa, olha Será que ela vai perder pra Necro? Será? Eu acho que Pera aí Eu acho que não Que música é essa? Não faço ideia Ô, Necro, tentando, tipo, apertar o botão ali Ó Aperta qualquer botão, é isso mesmo Só que é aquilo A tática de apertar qualquer botão funciona bem Quando você tá ligando contra o que você também aperta qualquer botão Quando a pessoa sabe o que tá fazendo, não dá Olha a diferença Né? Olha Eu tô bem, Necro Tô indo Vai, Necro Olha isso, mano Mano Ele começou primeiro E olha a diferença de pontos já, mano Você me chora Nem tá tão diferente assim Não, só 10 de pontos Pera, praticamente, ó Só 10 de pontos Nem tá tão diferente, não Aguentar 18 mil pontos Coitado Olha isso, mano Ela sobe muito de pontuação, velho Eu clico muito aleatório Não, você não clica aleatório Eu clico muito aleatório Não, depende Eu tento clicar numa ordem, mas nem sempre vai Então clico aleatório Mas quando tem muita nota Nem o olho pro lado Pô, dá pra ver Não tem seu lancetinho da linha, ó Sim Cara, o pior é que tipo assim Tá a diferença de 30 mil pontos já Necro, você tá indo bem, mano Vai, Necro Eu confio em você, mano Essa música é familiar um pouco, mano Esse ritmozinho da música é meio familiar, velho Não sei então onde é Caraca, mano Agora eu tô muito pensando em onde que eu vi essa música, velho Então, eu também Eu conheço essa música Eu também conheço essa música Eu nunca joguei ela aqui Eu também não Nunca vi essa música nesse jogo Nossa, olha a diferença, mano Foi quase o dobro ainda, Tredo Valeu, eu vou esconder atrás da árvore Vai esconder atrás da árvore Aquela de 200? Não, bota Se você quiser botar aquela outra lá, Lini Que você gostar Acho que é Bad Apple Meu Deus, essa música Eu sou muito ruim nela Bad Apple? É Vamos ver, ó Com teclado novo, sim Vamos ver, ó A desculpa dela agora é que trocou de teclado E ainda assim, tá amassando todo mundo É que não vai dar muito certo, não É muita nota Eita O bom é que vocês começam, tipo, igual, Tredo Dá pra ver um pouco a diferença já Os dois começam ao mesmo tempo a música Mas já dá pra ver a diferença de quem acerta mais Cara, olha isso, que bizarro, velho E aí, Nekor, quem cê acha, Nekor? Quem cê acha, Nekor? Vai lá, Sai Deixa eu ficar nesse Sai daqui, ó Ai Tá Nossa, mano Vai, Sai, você tá com a skin no reach, mano Você consegue, mano Sim Tomar a sua Consegue tomar a sua Olha isso Raramente aparece um pet Olha lá, Sai, você tá perto, Sai Vai lá Tá perto, tá perto mesmo? Tá Tá, só tá um dobro de diferença 40 mil de diferença só, mas tá perto Eu tô crescendo muito aleatório O pior é que dessa vez eu sou real Que é muita nota Seu aleatório tá indo bem, então Dá pra fazer sequência Eu vou ver se a música é boa A música é boa, não Bateu 100 mil Já bateu 100 mil Foi o senhor? Bateu Sim Dá 56 já 100 mil Juto Injustíssimo, né, mano? Injustíssimo Pra quem tá falando Nem o Nekor venceu ela E o Nekor é viciado nesse jogo Ninguém vence a gente Ah, mano Acabou a música Não, agora ali Vamos de 200 mil, véi Pra provar Pra nação que tu bate 200 mil numa música Será que tem alguma música, tipo Que dá pra bater mais de 200 mil? Não sei Ah, não sei A gente não jogou todas ainda Tá, eu coloquei aqui E aí, Sai Qual que é? É aquela É a última Lá embaixo Lá embaixo é Full Hard Nossa, tô ferrado Tá indo bem, hein, brother Valeu, mano Tá ganhando Tô ganhando porque eu comecei, né, mano? Essa música não vem muita seta, mano Que agonia, véi Só ainda Calma aí Deu show, seu amigão Tomara começa a vir muita seta, mano Aí Aí, ó Passou Ó, disparou Bora, 3 minutos de música Tomara Não, não precisa zoar Eu tava apontando o fato O fato que ninguém vai vencer dela Mano, eu comecei a jogar esse jogo Tem, sei lá Quatro dias Eu comecei a jogar esse jogo Uma vez já Sei, uma semana atrás Porque esse jogo eu já sei duas vezes só, mano Essa aqui é a terceira vez que eu jogo esse jogo Meu Deus, mano Tô indo bem, brother Tô indo bem, sim Mas você tá indo bem Comparada a nós, né, sério Tá excelente Eu tô indo bem, não sei como, né Ela tá com 20 mil na minha frente Ela não bateu 100 mil, brother Meu Deus, velho Tá aprilma, mano É uma máquina de fazer ponto, mano Tô lançando falta 1,50 minutos de música, velho Meu Deus, velho Você precisa bater 100 mil? 100 mil eu consigo 200 mil, não Eu acredito que eu sou potencial Nossa, eu me controlo muito, mano Que me ameaça Aquela tensão Mano do céu Nossa, eu fui olhar pro ponto dela e acabei errando Ela dá 40 mil pontos na minha frente, mano Nossa, eu tô jogando bem Nossa, falta um minuto Bate 200, velho Não, que ela vai bater 200 eu sei que ela vai bater Quero ver eu até onde eu vou chegar nisso aqui Meu Deus, velho Meu Deus, velho Será que eu vou bater 200? Meu Deus Eu acho que não Vai, você bate, você bate Vai, vai bater dano Acho que até passa Até o Breno tá chegando Ah, 190, velho Ah, mano Ela chegou de 230, mano Nossa, é impossível, mano Não dá, não dá pra ganhar da Lini É pro AP no jogo, velho Olha, Lini Pior que, tipo Como ele joga em servidor VIP Não aparece ali quando é de win Mas se você jogar em servidor público ali Você vai estourar de win ali do lado, velho Porque tá tomando com 0 Mas a gente já jogou A parte já ganhou Mano, tipo, é bizarro Não sei como você consegue fazer Você não tem tamanho e coordenação motora Só sai apertando qualquer botão mesmo Que é o melhor Sei, mano Sinceramente, velho Você consegue realmente, tipo Ver um monte de setas Você consegue apertar e setas Na ordem, certo? Ah, tipo assim Depende de como tá indo Tipo, algumas eu consigo E tal Só, sei lá Eu tento analisar um pouco Pra mim pelo Incrível que pareça Tá muito devagar Tipo, tá rápido Legal, ela é o Barry Allen Cai uma caneca no chão Ela vê que caia em câmera lenta A caneca Maravilha Tão jogando com o Barry Allen aqui Mas, enfim, rapaziada Esse é que é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, não tem como É pro player Mas, enfim Esse aí é o do Brasil E parra Oh, meu Oh, meu Oh, meu Oh, meu Somer day Somer rains I'm feeling so right Oh, meu Oh, meu Oh, meu For you and me Beats out chill and I'm gone Yeah, 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 yeah Beats out chill and I'm gone Oh, yeah, yeah